olá meus queridos brasil olha só falando em brasil eu estou aqui com o gil do brasil e nós estamos quer dizer aqui aqui é a france ainda aqui está na france só está dando na france daqui a pouco a gente vai andar mais um pouquinho nós vamos sair da france vamos entrar no luxemburgo que está aqui do lado quer ver ó só vou virar a câmera pra vocês ó assim você tem uma ideia de como que é rápido sair de um país do outro olha o luxemburgo a gente tem um show pra fazer a gente vai lançar às 10 horas né então já fomos olhar o restaurante é muito bonito só o camarim que eu achei meio assim mas enfim todo artista tem de onde o povo está e o restaurante é muito bom então vou tentar fazer uns vídeos lá então fiquem de olho vamos lá luxemburgo OK E aí obi não é E aí na Olha, estou com uma cães. As garotas estão aqui. Olha! 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 O público! Minhas amigas estão lá. Lana! Lana! Ela está aqui. Você quer vir? Ela está esperando para sua volta. Eles estão lá. Viver! Viver de YouTube! Ela está chegando agora. Estou na palestra agora. E... Oh, meu Deus! Olha isso! Olha a minha face no fim do show. E o fim do show. É realmente o fim do show. Oh, meu Deus! Olha a mim! Olha a mim! Eu estou mudando! Oh, meu Deus! Eu não sei como a make-up ainda está... Olha! Olha quem está aqui! Olá! Nós estamos em Luxembourg! Nós estamos em Luxembourg! Vamos, meu Deus! Ela está naquilada! Eu estou 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 naquilada! Daqui! Eu estou pronto! Eu estou naquilada! Tem certeza! Eu estou naquilada! Tem certeza! Tem certeza! Obrigado.